E aí galera, beleza? Estamos iniciando uma nova série aqui no canal e uma série de Farm Simulator 2022, galera. Eu recém postei, galera, o vídeo de ontem, tá? Vou tentar já postar esse vídeo, enfim, né? Dia 18, no caso, né? Um vídeo por dia, galera. Vou tentar sim um vídeo por dia aí pra vocês, beleza? Então, já respondendo alguns comentários, eu não vou sumir de novo, tá? Vou continuar aqui com os vídeos, tudo certinho. Não sei o que, claro, aconteça com o imprevisto, que ninguém sabe o dia de amanhã, né, galera? Então, li alguns comentários lá, alguém não gostou muito da minha comparação do jogo lá, porque, claro, galera, poxa, é empresas totalmente diferentes mesmo. É instinto de jogos totalmente diferentes, mas, poxa, eu podia dar exemplo de outros jogos aí de agricultura, hein, cara? Só que, como eu tô por fora, eu não sei como que tá a Catherine Cropes, os outros jogos, eu não sei como é que eles estão. Então, eu não podia falar, eu só sabia falar do jogo que eu tinha jogado por último, que era o Far Cry 5, né? Acho que é alguma coisa assim. Mas, beleza, galera, enfim, resumindo isso, vamos para a nossa nova série de Farm Simulator 22. Até teve um lá que falou o seguinte, poxa, você pulou 19, é, direto para o 22, né? É, só que, galera, eu falei o seguinte, porque não é que eu pulei, o Farm Simulator 19 já era o Farm Simulator 15. Então, cara, eu melhorei a gráfica, só teve do 13 para o 15. Ali, eles pararam por aí, eles não melhoraram mais. Mas, beleza, galera, vamos aqui, vamos focar na série agora, chega aquele assunto lá, vamos focar no jogo, vamos ver os recursos que tem desse jogo. Sim, o jogo agora está na minha Steam, comprei esse negócio, né? Sai lá, não posso falar muita coisa, galera, porque vocês sabem que já deu um pepino sério com o meu canal, por eu falar a verdade, né? Mas, enfim, vamos lá, já possui equipamento, não gosto desse aqui, médio. Você começa com recursos consideráveis, mas sem terra, sem construções, sem equipamentos, tá? Galera, eu ia fazer um monte de vídeos mostrando o que tem do jogo, tudo, mas eu optei, galera, para iniciar a série já. Aí a gente vai conhecendo o jogo juntos, cara. O jogo já faz uma cara que lançou já, faz bastante dias, então, vocês já sabem, né? Já teve muita gente que já fez vídeo aí, colhendo uva, sei lá. Enfim, eu vou fazer do meu jeito aqui, beleza, galera? Vamos fazer a série, vamos conhecendo juntos aqui os maquinários, as coisas novas, né? Então, vamos aqui, eu no médio, ó. Começo com recursos consideráveis, mas sem terra, sem construções, sem nada. Eu que faço a fazenda. Então, beleza, no médio. Agora, o mapa, cara, vocês me falaram que o primeiro mapa e o último tem no Farm Simulator 2019, cara. Eu acho que esse aqui, de fato, se eu não me engano, tem no FS19, tem alguma aparência, né? Esse aqui, eu acho que talvez por causa do castelo, então, é do Farm Simulator 2019. Sei lá, galera, vamos nesse aqui. Vamos nesse mapinha aqui, ó, o primeiro mapinha, pelo visto é um mapa novo. Vamos nesse, continuar. Ah, eu não vou fazer o personagem? Pulou essa parte do personagem? Eu não entendi isso daí. Ou é depois? Vamos ver, vamos esperar carregar aqui o loading. Beleza, carregou, vamos iniciar. Ah, não, tá aqui, ó, construção do nosso personagem. E aí, vai o padrãozinho mesmo? Vou fazer o mujapa, tá na moda os coreanos, né? Mas tá, vamos fazer o padrão aqui. Cabelo. Cara, será que eu vou tentar fazer o meu personagem mesmo? Tipo, como se fosse eu. Meu cabelo nem tem aqui, velho. Bom, galera, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou construir o meu personagem aqui. E... Nossa, enfim. Ó, vamos ver esse aqui. Eu vou usar boné, então deixa o cabelo baixinho assim, ó. Aí, ó. Eu vou construir o meu personagem aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês, velho. Bom, tá aí, ó. É o que deu pra fazer aí, galera. Beleza. Vamos confirmar. Beleza. E tamo aí. Beleza, galera. Não é como eu falei. Não vou falar a questão gráfica aqui. Nada disso, beleza? Deixa eu só reduzir o tempo aqui. Deixar em real time, né? Nossa, dá pra... Tipo, não é nem real time, velho. É zero... Metade do tempo. Que bacana isso daqui, né? Mas, enfim. E agora? Opa! Crescimento, tá? Bônus de rendimento. Bônus de rendimento. Isso aí a gente vai... Enfim, vai aprendendo com o tempo, né? Mas, galera, 1 milhão e 500 mil. Vamos fazer o que primeiro? Comprar uma terra? Será que a gente compra a terra aqui na casa? Aonde que a gente compra uma terra? Ah, provavelmente vai ser, né, galera? Do lado de casa. Hoje a gente já compra as lavouras pra gente ir expandindo com o futuro. Vamos ver o preço? Cadê o preço? Ó, valor. R$ 226 mil. Ah, essa aqui comprou um monte, ó. Comprar 45, 46, 44, 150 mil. É. Será que eu compro uma lavoura grande só? R$ 114 mil. Compensa comprar essa R$ 50 gigantona do que comprar essa daqui, ó. Só por ter a casa. A casa a gente usa sem ser nossa mesmo. Não dá nada. É, eu acho que eu vou comprar essa R$ 50 aqui, galera. Só que eu quero ver se tem alguma coisa plantada lá. Deixa eu abrir o mapa aqui. Quero ver se tem alguma coisa plantada lá pra gente já colher, né? Pra gente já ter um lucro. E aqui temos trigo. Olha aí, ó. Bônus por rendimento 38%. Pronto para colher. Eita, trigo. E aí, galera? Será que a gente compra essa daqui? Esta lavoura? Lavoura R$ 50? Cara. Galera, eu e a minha mania de querer evoluir rápido, né, velho? Então... Aí vocês já viram, né? Tem como arrendar a lavoura? Acho que não, né? Zoom no mapa, espaço para comprar. É, do lado de casa. Ou eu faço um negócio bonitinho, velho. R$ 156 mil. Essa aqui, olha... É muito mais terra. E mais barata. Então, galera. A lavoura R$ 50 é nossa. Beleza? A lavoura R$ 50 é nossa. Agora a gente precisa dos maquinários em si, né? Então, vamos lá. Vamos primeiramente... A colheitadeira em si, né? Vamos à colheitadeira. R$ 120 mil. É a que a gente inicia normalmente, né? Cara, R$ 285 mil. Uma John Deere. Essa aqui daí é muita... É muita colheitadeira já para iniciar, né? O dinheiro não vai dar. Só que eu penso o quê? Compre uma colheitadeira, um trator para plantar. Acho que tem como arrendar, né? Espaço para arrendar. Qualquer coisa. Algum maquinário, alguma coisa. A gente arrenda. Faz empréstimo no banco. Até isso, quero ver. Aonde que a gente vai no banco aqui. Olha, eu não tenho nenhum empréstimo para pagar. Então, eu posso pedir empréstimo. Ah, não, galera. Vamos comprar uma colheitadeira já massa, já, velho. Ah, não vai ser qualquer coisa, não. Então, entre a New Holland e a John Deere, ficamos com a John Deere, cara. A Casey não muda tanta coisa? Ah, não, cara. A John Deere... A John Deere é a melhor opção por agora. Com certeza. John Deere T560. Essa outra aqui. Ah, se bem que, cara, são 10 mil litros que cabem na Casey, né? No caso. Ou aqui na John Deere, 10 mil litros em si, certinho. Essa daqui, cara, é 8.500, cara. E metade do preço. Bem menos da metade do preço. 9 mil e pouco, 10 mil. Cara, aqui, é, também tem a questão da plataforma, né? Vamos ver a questão da plataforma. Aqui, barra de corte. Ó, essa daqui é de 6 metros. E da John Deere, 7 metros e meio. É, tem tudo isso também pra se analisar, né? Mas se bem, galera, vamos... Não vamos querer ser tão ambicioso, né? Não vamos ser tão ambicioso. A gente tem pouco trabalho. Vamos, vamos da colheitadeira normal mesmo. Vamos nessa daqui. Não, sei lá. Ah, vocês me conhecem, né? Eu sou... Não gosto de coisa pequena, galera. Eu já gosto de evoluir rápido. Então vai, John Deere. Ah, John Deerezona. Vamos ver as configurações dela aqui, já conhecendo. Marcas das rodas. Michelin. BKT. Trellenborg. É. Vamos de Michelin. Aqui, Michelin. Configuração das rodas. Pneus largos, mais 2 mil. Esteira. Lagarta, né? Não, pneuzão largo, tá bom. Chapa. Ah, olha. Não, não quero placa, não. Por que eu quero placa? Eu acho que é isso, galera. Mudar. Ah, é a placa, tá. Eu acho que é isso. Arrendar. Comprar. Deseja comprar? Sim. Posso buscar na loja. Beleza. Agora, vamos pegar a plataforma dela. Cadê? Aqui. Cara, se bem que 7 metros e meio. Qual que é a próxima da John Deere? Bixi, Maria. Gigante. 13 metros. Não, não vai dar certo. Pensei em comprar uma maior. Mas vai, vai John Deere mesmo. Beleza. Não tem nenhuma personalização. Comprar. Ok. Beleza. Posso buscar na loja. Vamos lá ver? Ah, moleque. Começando mais estiloso, né, galera? Enfim. Ah, eu tenho que mudar esse negócio para a roda voltar ao centro, galera. Tipo, apertei e soltei para a roda voltar ao centro. Tá, 56 está aqui embaixo. Ah, cadê? Cadê onde é que nós estamos? Tem que pegar a estrada. Voltar. Aqui mesmo? É, exatamente. Só seguir aqui na rodovia. Pô, rápido pra caramba, hein? 42 quilômetros por agora, velho. A coletadeirona? Ah, moleque. Mas tá aí, galera. Nossa primeira... Como é que diz? Primeiros maquinários. Bom, cara. Será que a gente chega lá na lavoura primeiro? Era pra entrar, acho que nessa estradinha ali, né? É, exatamente. Entrava ali. Vamos cortar caminho, né? Será que a gente destrói e a lavoura aqui não é nossa? Não. Nenhuma coisa dos outros farms. A lavoura aqui não é nossa. A gente não destrói. Temos um milhão ainda na conta. Vamos ver o que a gente faz com esse um milhão, né? O que é isso aqui? Ah, olha aí, ó. Passa de boa aqui, né? Não é possível. É, galera, é o seguinte. No farm 15 tinha aqueles esquemas... Ah, só porque eu achei que era alguma coisa especial aqui, velho. Parece uma flecha. Parece que isso aqui é um alvo e alguém tava tentando acertar. Aqui é isso mesmo. Tipo, é que esse negócio tem recompensa, sabe, galera? Vá atrás das 100 pepitas de ouro e ganhe tanto. Será que aqui tem isso? No FS 22? Ei, coletadeira zero. O cara já tá fazendo essas coisas. Não dá nada. Seguro paga. Seguro paga. Não dá nada. Tá, é a lavoura da esquerda. É, se bem que não é muito grande não, né? Foram analisar bem. Ó, destruindo a lavoura. Beleza. A lavoura que é nossa. A gente destrói. Se bem que se colher do outro sentido é melhor ainda. Ó, eu fiz de propósito, tá, galera? Eu queria testar, ver se essas arvinhas aqui tinha física ou não. E tem. Menos mal, né? Os matinhos não. Os matinhos só balança. Beleza. Deixa ela aqui. Agora a gente precisa o quê? Trator, no mínimo. Bom, vamos já achar uma carreta aqui, ó. Rebox. Ah, essa daqui. Duas toneladas? Não, eu quero ver quanto que cabe. Nela, no caso, né? Seis toneladas. Nossa, agora é por quilo? Agora mudou. Só que a colheitadeira, ela tá alta por litros. E aí? Como é que faz agora? Cara, que carreta louca essa daqui? Olha isso, velho. Parece que... Negócio pra transportar calcário. Sei lá. Treco estranho. Chapa é a placa, né? Não vou querer placa em nada, não. Vamos ver as outras coisas aqui. As outras carretas. Quatro toneladas e meia. Ah, tá aqui, ó. Dezoito metros cúbicos. Que cabe nela, né? Dezoito pontos três metros cúbicos. É, tem bastante carreta agora, né? Bitrenzão. O quê? Já é bitren original já? Não tem como desengatar? Aí, cacou pro bitrenzão já. Beleza. Bom, vamos achar uma pequena aqui mesmo. Essa daqui. Isso aqui também é meio que no estilão de transportar pedra, né? Calcário. Essas coisas. Configuração da roda, cor do chassi, cor principal. Bacana, cara. Mas eu quero padrão, né? Então, tem que ser uma carreta assim, ó. Uma carreta alta. Deixa eu ver aqui. Beleza, padrão. Tudo certinho. Vamos ver. Extensão. Padrão? Não. Com extensão, claro, né? Deixar maior. Trellenborg. Michelin. Cara, eu vou ser patrocinado pela Michelin aqui, ó. E vamos de Michelin. Pneus largos. Pneus largos, como sempre. Como vocês sabem que eu gosto. Ah, tudo verde não, né? Tudo verde não tem graça. Deixar cinza. Beleza, aí. Comprar. Ok. Vamos ver. Depois que eu colher, Eu preciso plantar, né? Bom, mas isso a gente vai por cada passo, né, galera? Vamos comprar o trator agora aqui. Tratores pequenos Ou tratores médios. Ah, vamos de trator médio já. Vou pular essa parte aqui. Trator médio. R$122.000 já comprou. Ah, um trator de 200 HP. Enfim. Esse massa aqui a gente inicia, né? Quando a gente não quer os maquinários. Quer começar com os maquinários. A gente inicia aquele massa aí lá. Vamos voltar, tipo, do modelo antigo. Que legal, véi. Que massa. Beleza. É, daqui já sobe muito o nível. Mas eu só tô olhando os tratores, tá, galera? Eu tô sentindo falta, véi. Ah, não. Tá aqui. Eu tava, mas eu tô sentindo falta de trator New Holland. Mas tá aqui, ó, New Holland. Só que é poucos trator, né? Sei lá. Parece que adicionaram essas marcas aqui. Outras e... Tá mais estranho. Sei lá. Vão travar o mats. Ah, legal desse colocar isso aqui de tratores mais antigos, né, cara? Ó, tipo esse aqui, ó. Tratorzão John Deere, antigo. Mas vamos lá. O primeirinho aqui é o Mass Effect 6,700. Vamos de massa aí, galera? Vamos de massa. Vocês sabem o meu gosto por massa aí, né? Bom, ou o outro. Mais, tipo, o estilo mais antigo. Que é mais... Olha, é mais barato. 150 HP. Ah, 200 HP, né? Então esse aqui é mais barato. E mais forte. Não tem como mudar, no caso, né? Vamos ver pra quanto que vai esse aqui. No 200 HP. Cadê? Onde é que mudou o motor? Galera, eu vou fazer melhor. Vou comprar esse aqui, original. Depois eu aumento a potência dele, personalizo ele. 145 mil. Ah, esse pneu mitas aqui ficou bonito, hein? Tem pneu largo isso aqui? Ah, já tá no pneus largos, ó. Pneu largo mais peso. Pneus largos 2. Mais peso. Não, pneu largo 2. Beleza. E com peso. Show de bola. Motor não vou mexer, né? Porque já tá bom assim essa potência. Depois a gente aumenta. E comprar. Beleza, comprado. Será que a gente já compra os maquinários, galera? Tipo, plantadeira, essas coisas. Sobrou 800 mil pra gente comprar em plantadeira. Vamos lá ver o nosso maciezão. Eu nem mostrei a parte interna da... Da colheitadeira lá, né? Me falaram que agora tem como engatar. Não tem não, galera. Uh-uh. Igual eu tinha o manual ataque no demod, no FS19. Me falaram que dava pra engatar por fora aqui no farm. Não dá, não. Lado de pilha, tá? Selecionar a câmera. Mesma coisa. É, ó. E nada também de querer, tipo, desengatar. Mas aí, Ferguson, você, diesel... Ó, mostra por fora as informações do trator, ó. Mas aí, Ferguson, isso aqui. Ó, proprietário, você. É, acabei de comprar isso aqui, né, cara? Bom, mas vamos lá pra... Pra nossa lavoura. Mas, galera, já tô com meia hora de gravação aqui já. Iniciamos, galera, a nossa série. Conhecemos aqui um pouquinho mais do jogo. E no próximo episódio, a gente volta pra gente tá fazendo a nossa primeira colheita. Beleza, galera? Mas é isso aí. O que vocês acharam, galera? Fiz escolhas prudentes? Escolhas certas? Ou... Muita loucura. Tivesse começado certinho, digamos. Igual no modo fácil lá. Acho que não, né, cara? Modo fácil, já se fala. É um modo muito fácil. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Como eu falei, galera, eu não posso me estender muito aqui. Porque eu quero, enfim, ter um vídeo aí por dia pra vocês, sem falta. Tá? Então, não posso me estender muito nos vídeos e deixar vídeo aí muito grande. Beleza? Mas no próximo episódio, a gente volta aí pra gente tá fazendo a nossa primeira colheita. E vamos ver como que vai render. A gente vai descobrir se vai ter funcionário, tipo, pra vender. Vamos descobrindo, galera. Vamos descobrindo o jogo aí juntos. Beleza? Mas então é isso aí, galera. Finalizando esse primeiro episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, deixa de mais graça no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, man. Tchau, mano. Obrigado.